Vai! Agora eu me amei! Shala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende, viu? Trazemos pra vocês mais um vídeo de bom, galera! Dessa vez, tô trazendo pro canal mais um vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é algo que vocês estão me pedindo há muito tempo! É fazer o vídeo que João e Ana Moscone vão simular durante um dia que estão namorando! Eita! Ele, ele, ele! Ei, lá, lá! Bom, enfim, gente, o negócio é o seguinte, a Laís vai escolher algum desafio pra eles fazerem durante o dia, né? Que, no caso, tem que ser coisa que namorados fazem, entendeu? Coisas que namorados fazem e tal... Coisas, enfim, normais, né? Ou não, você que sabe. E depois, Virginia vai ter que escolher um desafio também pra fazerem durante o dia, e eu também vou escolher um desafio. Eu posso escolher qualquer coisa, eu posso escolher coisas, por exemplo, ah, eu quero que vocês fiquem na piscina aqui, ó, abraçadinhos e conversando, um com a perna ali em cima do outro, sei lá o que... Enfim, eu posso escolher o que eu quiser e a mesma coisa vocês, tá bom? Durante o dia... É uma coisa só pra cada, né? Uma pra cada, exato. Não vai aumentar não, hein? É, um. Agora vamos fazer três. Bom, enfim, gente, esse vai ser o vídeo, e se, se esse vídeo aqui, ó, tiver 100 mil likes, a gente pode fazer um desse, que eles simulam um namoro, só que fora aqui da casa, porque as provas que a gente vai escolher hoje, são provas que eles vão fazer aqui dentro da casa, mas se tiver 100 mil likes, a gente pode fazer um quê? A gente escolhe o que eles fazem durante o dia, então a gente pode falar assim, ah, a gente quer que vocês vão na sessão do cinema do filme tal, a gente escolhe que vocês jantem juntos, vocês paguem, a gente escolhe que vocês vão na sorveteria, tomar um sorvete na mesma casquinha, entendeu? Eita, Cursor! Mas vocês vão pagar? Vamos pagar, vamos pagar. Então, é isso, galera, essa vai ser o vídeo de hoje, esse vai ser o vídeo. Então vamos tirar aqui, ó, vamos tirar dois, vamos ver quem vai escolher primeiro. Dois ou um? Eu! Boa, Virgínia, então você vai ser a primeira, vamos ver quem vai escolher, e é a mulher, que eu sou o segundo, então você vai ser a última a escolher, então a ordem do dia é essa, ok? Mítico, amigo, a última sempre é a melhor. Então, maravilha, vamos que vamos, tá valendo a partir de agora, qualquer momento você pode chamar a câmera. Eu já sei. Falar. O que é isso, gente? Já sabe? Já. Então fala. Mas para um pouco. Ela que está. Ok, então a hora que ela quiser ela chama. Bom, gente, Virgínia teve aqui com uma ideia, e aí ela reuniu todo mundo para falar a ideia. Então, vamos ver, Virgínia. Olha para a câmera e diga o que você vai propor para eles. Olha lá, hein, meu? Eu quero... É leve. Olha lá, hein? Eu quero que vocês assistam uma série no celular, juntinhos, aqui no sofá. E aí, juntinhos, é assim, ó. É o bumbum que está caçado. E aí, tem que estar frio, tem ar-condicionado aqui. E aí, juntinhos, juntinhos. Suado. Suado. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Bom, enfim, então essa é a prova que eles fizeram, que ela tem, na verdade, né? E nós vamos lá para o outro lado. É o queijo mini com batata barola. Então, vamos lá, partiu e vocês vão assistir o episódio aí. Eu vou pegar o meu celular. E aí, a qualidade do celular dela acho que é melhor, hein? Mas a série que ela assiste, então... É, então, enfim, vamos lá, então. Você já escolheu. Agora, mas eu estou com a house na boca. Meu Deus. Ela vai beijar. Ela vai beijar. Está preparada? Está preparada? Ok, então, maravilha. Vai assim com a boca. E olha, João. A gente é. Hidratou, Flavião. Está preparado. Está com a house aqui. Não estou. É moal, sim. Aí, não tem que fazer, não? Bom, enfim, vamos para lá. E eles colocaram depois que começou o vídeo. Tá, vamos para lá, vai. Vamos para lá, vamos para lá. E vamos, vamos. Presta atenção, hein? Está um pouco complicado aquilo, gente, porque está em inglês, né? Mas ok. É, ela tem problema de assistir coisa com legenda. E também está na décima temporada. É, tipo, você nunca assistiu, mas ok. Fala para você que estou suando um pouco. Engraçado. Olha que legal. Olha que legal. Pula. Pula? É a introdução. Olha que divertido. É de comédia? Você não entendeu o que faz risadas no fundo? Geralmente é em séries de comédia. É risada cada dois segundos. Está doendo. Não entendi. Acabou, né? Acabou. 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 Ah, é legal. Eu gostei. Entendeu o super. Eu entendi. Acabou. Fim. Fim. Olha só. Por que vocês ficaram sério na posição? Quatro. Por que posição? Porque era só pra... Vocês estavam deitadinhos juntos ali. Eu e a Bíblia. Eu e a Bíblia. Eu e a Bíblia. Isso aí. De qualquer forma, eles cumpriram o desafio. Eles cumpriram a prova que a Virgínia passou, que era assistir um episódio aí de alguma série. É, cumpriu bem, mas ao menos cumpriu. Mais ao menos. Você assistiu os episódios de 20 minutos. Inclusive, eu quero ver depois no vídeo como foi. Como foi. Tá? Mas enfim, de qualquer forma, é isso. Agora, qualquer momento que eu quiser, eu chamo a câmera. Pensa se fosse você falar agora. Eu tô pensando, tô na dúvida ainda. Se eu fosse você, eu sabia que eu mandava agora? Ah, bicho. Ah, bicho. Bom, enfim, eu vou pensar aqui em alguma ideia e a hora que surgir eu volto a falar pra vocês. Bom, galera, eu tive uma ideia, tá? Demorou um pouco, tá até de noite aí, tá escurecendo, tá? Mas tive uma ideia boa. Vocês dois, né, vocês estão namorando aí o dia inteiro. Agora, vocês vão fingir que eu sou um fotógrafo. Ah, e vocês me contrataram pra tirar fotos de casal. Então, eu vou tirar fotos de casal. Vocês vão ter que tirar foto de casal. Eles te contrataram pra você tirar o book para o casamento. Nossa senhora, tá lá na foto. Bom, ok, enfim. De qualquer forma, eu vou tirar fotos de vocês e vocês vão ter que fazer poses de casal. Poses de casal. Eu não sei. Lembra que vocês estão namorando. Sempre que vocês estão estranhando, vocês estão namorando, vocês tiram a risada. Eu não tirei foto. Oi, ô Thor, olha, você tá legal. Eu também sou uma fotogia. Exatamente, muito bom. É isso aí, esse é o desafio. E casal, vocês querem tirar foto aonde? É, eu acho que é a nossa. A gente contratou pra pelo menos você dar um conselho pra gente. Sugestões? É, porque é o fobógrafo certo. Vocês aceitam a minha sugestão, então? Não, não sei. Não, nem dizer a mesma coisa. Bom, exatamente. Eu acho que uma foto, tendência, é uma foto deitada aqui. Que isso, gente? No xadrez. Pra decolar. Eu tinha uma foto aqui, olho de peixe bonita. Vocês querem lá. Vocês têm que fazer um coração. Nossa, foto de praia. Deita aqui e faz... Vocês vão fazer assim um coração. Nossa, vai ficar fotão. Vocês vão ter que fazer um coração no chão. Liquem os pés e o braço. Vai fazer um coração. Nossa. Você tá contando que ela tem um metro e meio e eu tenho sete. Vai dar certo. Foto do ano. Foto do ano. Foto do ano. Foto do ano. Eu acho que tem. Não, é dele ser. Tem um profissional mesmo. Não, você também. É uma foto da um rio. Profissional sou eu dele. Profissional sou eu. Eu não tenho controle. Licença, Virgínia. Eu gosto do coração. Você tá atrapalhando a foto. Dá licença. Gente, eu sou um profissional. Licença, obrigado. Afim. Você tá ainda aparecendo a foto, Virgínia. Eu não posso fazer um tragado, né, gente? Aê. É, vamos lá. Assim, assim tá legal. Tá um coração torto. Assim tá legal. Assim tá legal. Beleza, maravilha. Olha essa foto. Nossa, gente, eu tenho tempo. Calma aí. Deixa eu ver. Essa foto aqui, ó. Vocês pagaram conta. Comer o pé aqui. A gente comeu o pé aqui, mas tudo bem. Mas isso é a tendência da arte. Claro que eu não consigo tirar uma foto desse jeito. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah! Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos lá então. Agora vocês têm uma parede branca pra desenvolver fotos, ok? Você vai diferente. Então, vamos lá, gente. Se posiciona e vamos lá. Tá, mas você vai falar. Fotos de casal. Vocês decidem. Vai. Eu só faço a foto. Vai lá. E pode começar, minha gente. Vai que eu vou ter o dia todo. Por favor. Minha hora é cara, vai. Cuidado, ajuda, por favor. Vai, vamos. Vai, abraçadinho. Um pulando no colo do outro. Um atrapando. Agora sim. Vai lá também. E ok. Tá bom no gol. Só a mão no gol de modelo. Ok. Maravilha. Foi essa. Vai lá. Pra próxima. Vamos. Próxima. Próxima. Vamos lá, gente. Minha hora realmente não tá. Vamos colocar aí. Vai lá. Vai lá. De ladinho assim. Sorrisão, sorrisão, sorrisão. Foto de casal. Namoro. Êêê. Uhul. Maravilha. Maravilha. Próxima, próxima, próxima. Próxima é quase fingindo um serinho. Acho que é legal. Acho que é legal. Vai lá. Êêê. Êêê. Quase fingindo. Êêê. Êêêê. Sentiu uma sagacidade. Calma aí. Não foi, gente? Como não? A foto não foi. Travou aqui. Vai, vai, vai de novo. E, 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 e... Nossa, essa... Só quero dizer. A última pose, então. Só quero dizer. A última pose. Só quero dizer. A última pose. Última pose. E isso é um namoro... Nossa, velho. Isso é um namoro que tem... Ah, tem. Deixa eu ver, Pedro. Ok. Eu não tirei a foto. Tá? Mas vocês viram. Aquela pose lá é um namoro antigo. Maravilha. Então... Fizeram aí, né, as fotos. Cara, foto em casal é o que todo casal faz, todo namorado faz, tá? E agora nós temos ainda a Laís. Nossa, eu cheguei. Ah, cheguei. Laís, você... Já cheguei com a ideia, já. Você já chegou com a ideia? Já cheguei com tudo na minha cabeça. Sério? Tá bendíssima. Tá muito isso aí. A pochete ali. Bom, ok. Então, Laís, você já chegou com a ideia? Já. Então, aproveita e já fala, então. A minha ideia é a mais sensacional, porque eu deixei a F e a última. Ah, é? É. Aí, tipo assim, veio o nível F, nível médio. Nível médio. Não é um não, são três beijos. Três beijos. Sabe aonde? A gente escolhe. Três beijos aonde vocês quiserem. Ah, não, mas aí você recolocou, Fátima, só. Ah, mas é onde eles quiserem. Mas calma, tem que ser três beijos aonde eles quiserem, mas de namorados. Exatamente. Beijos de namorado e tal. Tem que lembrar que vocês estão aqui ensinando namoro. Exatamente, vocês estão namorando por 24 horas, é esse o vídeo. E tem que lembrar que vocês estão fedendo, que saça de suor. Agora, um detalhe importante, nós não vamos estar presentes nos beijos. Nós vamos deixar e a hora que eles estiverem já sabendo qual vai ser o beijo, eles vão chamar a câmera e dar o beijinho, ok? Então, basicamente é isso, vamos lá então, agora, a hora que eles quiserem. Bom, gente, já que a gente tem que escolher, né, o primeiro beijo, vai ser bochecha então, né? Vai ser, já foi já, né? Buchecha. Buchecha. Primeiro lugar, bochecha. Buchecha. É, porque bochecha é um lugar que o namorado é beijo. É, é fofo. E... E é um beijo. E é um beijo. E é um beijo. Não é? Então... Quem começa? Vai, eu vou. Ó. Ah, João Vitor, eu tô vendo tudo, viu? Vai. Bom é que tá calor hoje, tá todo mundo... Eu tô suando igual uma porca, velha. Pronto. Pronto. Foi um beijo na bochecha, foi o primeiro beijo. E agora, é o segundo beijo. E mudamos de lugar. Mudamos, cenário é diferente, né? Isso é, pra mudar. Dá uma... E agora a gente escolheu, que é um beijo fofo, também. É. É um beijo de namorado. É um beijo de respeito. Ah, é um beijo de respeito, acho fofo. Tipo, respeito. É testa, gente. É testa. É testa. É testa. É testa. Entendeu? Tá suadinho. Tá suadinho. Que você não tem noção. Deixa eu começar. A minha também tá. A minha testa de choquito. Tá bom, vai. Vai. Tá carregando. Vai, não, Ritor. Ai, meu Deus, tá bom. Oi, tava só a hora? Não, tava lá. Tá, agora é a minha vez. Se prepara. Não adianta você ficar limpando. Se prepara, eu tô melhorando com essa. Tava olhada. Ela soou, não tava. Esse limpou antes. Enfim, gente, foi o segundo beijo. Agora a gente vai pro terceiro beijo. Agora a gente vai escolher um outro lugar pra fazer o terceiro beijo. Um outro lugar. É, porque a gente é fera. Pode querer. É, nós. Estamos aonde? Na escada. Um lugar bem diferente. Melhor cenário dessa casa. Nossa senhora, mas ó. Que tinha disponível. É, então. Mas é que a gente escolheu uma coisa agora diferente. Né, João Vitor? Uma coisa diferente. E estamos por último, né? É, entendeu? Por último tinha que ser uma coisa, né? Tá? E aí a gente escolheu o quê? O pescoço. Né? Um beijo no pescoço. Cangote. Romântico. Romântico. Coisa de namorado. Fofo. Coisa de namorado. Tudo isso. E tudo que é de bom. E agora? Quem conversa? Joga em pouco. Você começou na outra, você começou na outra. Joga em pouco. Joga em pouco. Nossa, eu sou muito ruim. Tá, então eu começo? Não, eu começo. Então tá, né? Eu tô suada? Eca. Eu tô perdendo. Vai. Agora é a minha vez. Foi. Terceiro beijo pronto. Com o ruído com o sucesso. Aê. Maravilha, galera. Mota. Vé. Sério. Mandaram bem. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Mandaram bem. Ficaram aí, tipo, o dia inteiro simulando namoro. Eu sei que foi, eu sei, eu acho. Eu acho que assim, vocês gostaram desse vídeo, eu sinto. Ó. Engraçado, eu também sinto isso. É que a da Moscone é mais transparente do que o João, eu tô sentindo. Ai, Jesus. Inclusive, galera, é o que eu falei. Se esse vídeo tiver 100 mil likes, eu vou fazer um desse em que a gente passa desafios pra vocês dois de fora da casa. Fechou? Então, é isso. A gente pode desafiar vocês irem no cinema, irem na sorveteria, irem... Nossa, e ir no shopping de morgada. Não, mas o Bolsonaro é uma coisa só, assim. Só uma coisa. O que a gente ganha com isso? Pô, vocês ficarem juntos, já que vocês não tiram um pé da mão. Vocês ganham o amor. Bom, então é esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? 100 mil likes, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, pro canal chegar a 26 milhões. Divulga mesmo, manda pros amigos. Segue a gente aqui, ó. Segue, 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 segue. Pra vocês ficarem ligados em tudo e um grande beijo pra todo mundo. Príncipe, sabe o que eu tenho? Fala. Se tiver 100 mil likes, você 24 horas fazendo tudo que eu quiser. Bom, enfim, é isso, galera. Então, um beijo a meio-dia, duas, seis e oito são os horários. Não creio, tá bom? Valeu, falou e... Tchau! Não sai no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês puderem assistir. Sove de legal, sove de massa. Clica aqui na mesa.